Nos tempos antigos, um rei costumava pedir para que fosse colocada uma grande pedra no meio da estrada. Então ele se escondia nos arbustos e ficava esperando para ver se alguém iria tirar a pedra do caminho. A maioria das pessoas do vilarejo passavam pela pedra e simplesmente desviavam dela. Muitos culpavam o rei por não manter as estradas em ordem, mas nenhum deles nunca fazia nada para tentar tirar a pedra do caminho. Foi então que um dia um camponês passou por ali carregando seus vegetais para levar na feira da cidade. Quando ele chegou perto da pedra, o camponês colocou as suas coisas no chão e começou a tentar empurrar a pedra para fora da estrada. Depois de empurrar muito e fazer muita força, ele finalmente conseguiu. Quando ele voltou para pegar suas coisas que estavam no chão, ele notou uma pequena bolsinha de tecido colocada junto aos seus pertences. Dentro da bolsa tinham muitas moedas de ouro e um bilhete do rei, explicando que o ouro era para a pessoa que tirasse a pedra da estrada. Você vê, na vida, cada obstáculo que nós encontramos nos dá a oportunidade de melhorar, de nos tornarmos pessoas melhores e melhorar a nossa vida. Enquanto alguns reclamam, outros criam oportunidades através dos seus corações bondosos, da generosidade e vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, que a gente veja cada problema como uma oportunidade, uma chance de nos tornarmos melhor e crescer. Eu espero que essa história possa te ajudar ou ajudar as pessoas que você ama. Amor e luz. Namastê. Amor e luz.